Fala galera arteira, tudo bem? Vamos começar aqui cortando a nossa bolinha de 30 milímetros ao meio. Vou tirar um pedacinho de cada lado. E vou medir aqui na outra para que fique do mesmo tamanho. Agora vou lixar por toda a volta para que fique uniforme e tirar todos esses cantinhos, essas quininhas aqui, para que o nosso pé fique bonitinho. Vou lixar também por toda a volta a bolinha de 40 milímetros, que será a cabeça da nossa bonequinha. Com um pedaço de EVA bege, vou aquecer aqui na chapinha. Você pode também aquecer no ferro de passar roupa ou qualquer outra coisa que você tiver. E vou modelar na bolinha de 40 milímetros. Essa parte será o rostinho da nossa boneca. Vou fazer a mesma coisa com o marrom, que será a cor do cabelo. Agora os pés. Vou aquecer e esticar bem. Puxando bem os pés, para que não fique nenhuma ruguinha. É muito importante, por ele ser uma peça pequena, a gente ter esse cuidado aqui. De deixar, puxar até passar um pouquinho da peça, olha. Para colar a modelagem, vou utilizar cola quente, porque isopor como EVA, a gente utiliza cola quente. Vou passar na metade e vou esticar, para que não fique nenhuma runguinha. Agora vou virar aqui as sobras e vou passar cola quente novamente, para encaixar a modelagem do cabelo. Vou tirar o excesso e cortar bem rente a bolinha. Vou fazer a colagem dos pés. Cola quente por toda a volta e estico sem deixar nenhuma runguinha. Vou cortar o excesso, rente a peça. Agora vamos colar a sola, as colas instantâneas. E vou colar aqui no EVA glitter pink. E vou cortar o excesso aqui ao redor. O sapato de peça pequena é apenas uma tirinha. Aqui essa tirinha tem um centímetro de altura. E eu vou fazer a volta aqui, esticando bem, para que pegue o formato do pezinho. O final eu tiro o excesso e finalizo com cola instantânea. Vou colocar também uma tira de acabamento na cabeça, na cor do cabelo. Cobrindo toda essa emenda, né? Vou tirar o excesso e também finalizo com cola instantânea. Agora, vocês vão riscar todos os moldes que estão na folha de molde e recortar. Aqui eu vou demonstrar com a franja. A gente risca com o palito. Aqui eu uso um palito com a ponta de metal. E vamos fazer o recorte dessa forma. A gente abre a tesoura e vai girando apenas o EVA. Para que não fique marcas de corte. Vou aquecer essa franja aqui na chaminha. Para que ela pegue o formato da cabeça. Vou aquecer também as mãozinhas. E com o boleador vou dar o formato a ela. Agora, vamos enrolar o bracinho. Sem passar cola no início. Para fazer tipo um canudo bem fininho. As pernas também sem cola no início. A gente enrola. Faça cola somente no fim. Aqui ele fica tipo um canudinho. Onde nós vamos encaixar o arame, né? Para dar o movimento à nossa bonequinha. Aqui eu tenho o arame floral. Eu vou medir a olho mesmo. E vou fazer ele duplicado. Vou dobrar e enrolar. E vou encaixar aqui na perninha. E também nos bracinhos. Aqui com a EVA na cor pele. Vou enrolar o que vai ser o corpinho da nossa boneca. E vou finalizar também com cola instantânea. Ele vai fazer ele tipo um rolinho, né? E agora a blusa. Também está lá no molde. Ela está um pouco maior. Então, a gente vai ter que ajustar o nosso rolinho. Porque dependendo da espessura do seu EVA. Seu rolinho vai ficar com um tamanho diferente. Então, eu coloquei um pouquinho maior a medida da blusa. Vou colar aqui com cola instantânea também. Vou colar a franja com um pingo de cola aqui no centro. Vou fixar aqui por cima da tira da emenda. Vou colocar um pingo de cola no final de cada ponta da franja. Agora, eu vou centralizar aqui no corpinho. E vamos colar. Vou colar as pernas nos pés. Vou colar as pernas nos pés. No nosso corpinho. Onde vai ficar os pés. Sem colar por enquanto. Vim onde vai ficar. Só agora eu coloco a cola. E encaixo as perninhas aqui. Agora, eu vou fazer a saia. A medida da saia é a mesma medida do corpo. Eu começo a colar aqui na parte de trás. Onde já tem a emenda da blusa. A gente coloca emenda sobre emenda. E vou fazendo dessa forma. Para que fique franzida a nossa saia. Eu passo um pouco de cola. E vou fazendo umas preguinhas. Por toda a volta do corpinho. Cheguei aqui no final. Vou tirar o excesso. Que é bem pouquinho que vai sobrar. E vou colar sobreposto. Essas partes que ficaram levantadas. Eu vou dar um pingo de cola instantânea. E vou colar ela no corpinho. Para finalizar a saia. Vou colar uma tirinha de um centímetro. Por toda a volta. Começando também na parte de trás. Emenda sobre emenda. Agora vamos colar os braços. Faço um corte na diagonal. E passo cola instantânea. Cuidando para que o polegar da boneca. Fique virado para cima. Para fazer o cabelo dela. Eu vou usar a mesma medida do corpinho. Vou fazer essa dobra aqui. Dessa maneira. Só para fazer uma marcação. Faço cola instantânea na borda. E vou levar até essa marcação que eu fiz. Mesma coisa no outro lado. E vou seguir essa colagem até o final da tirinha. Vou fazer a mesma coisa nas duas. E vou enrolar. Enrolando e colando. Até chegar ao final também. Finalizo com cola instantânea. Ali eu já fiz o outro para adiantar. Nós temos os dois coquezinhos. Eu vou aquecer ele um pouquinho aqui na chapinha. Para dar uma amassadinha nele. Para que ele não fique um negócio muito alto, sabe? Vou colar na boneca com cola instantânea. Aqui um pouco na lateral. Antes de acabar a franja. Cola instantânea. Antes de terminar a franja. A gente cola o coque. Agora eu vou colocar uns aviamentos. Para enfeitar a nossa lenininha. Aqui eu tenho dois lacinhos. E dois pompons na cor rosa. O pompom eu vou colar aqui na frente do sapatinho. Vou colar um lacinho verde. Sobre a emenda da saia. E vou colar um lacinho rosa. Aqui em um dos coques. Agora eu vou fazer a pintura do rosto. O olho são dois pinguinhos pretos. Vou usar tinta acrílica. E esse marcadorzinho aqui. Vou fazer os olhos. Para fazer o blush. Eu vou usar giz pastel oleoso. Vou espalhar com o dedo mesmo. Aqui eu tenho um vidro. Nós vamos encapar a tampa com EVA Pink Glitter. Vou passar cola instantânea ao redor. E vou recortar. Não tem medida. Porque eu não sei o vidro que vocês vão utilizar. Mas aí vocês meçam. Na tampa de vocês. E já fazem assim direto. Aqui eu medi a lateral. Ele tem um centímetro. Mas aí também vai variar. Dependendo da tampa que vocês vão utilizar. A gente passa cola por toda a volta. E vai esticando um pouquinho essa tirinha. Retira o excesso. E finaliza também com cola instantânea. Agora aqui onde está a emenda. Eu vou sentar a bonequinha aqui. E colar para tampar a emendinha. Vou passar cola instantânea na tampa. E vou colar ela sentadinha aqui. Eu escolhi um botãozinho para fazer o acabamento. Esse aqui é um botão de pirulito. Eu vou colar na sainha dela. E vou colar a mãozinha dela segurando o pirulito. Eu tenho um apliquezinho de coração. Que eu vou colar aqui no meio do lacinho. Só para dar um charminho na bonequinha. Está pronto nossa... boneca. Espero que gostem. Se vocês gostaram deixe o seu gostei. A explicação sobre os moldes. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Corre lá e dá uma olhadinha. Se você gostou. Se inscreve no canal. E ative as notificações. Para não perder os próximos vídeos. Um beijo. E até mais.